E aí meu amigo, tudo bem cara? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, então prepara aí a poltrona, acerta os seus assentos e vamos para mais um vídeo que você sabe no estilo que ele vai ser. Beleza? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como limpar marcas de massa de polir ou de cera, eu não sei identificar, mas ela está numa superfície plástica. Sabe quando você faz um polimento em algum local e a pessoa não faz um isolamento para proteger essa peça? Ou até mesmo você é profissional e recebe um veículo de algum cliente que ele já passou por um doidão da massa, por um doidão da cera e deixou várias marcas nas peças plásticas e você não sabe como corrigir? Na aula de hoje eu vou te ensinar a corrigir isso de uma forma bem simples e bem fácil, porque esse Focus aqui, você pode ver que é um carro cheio de holografia, cheio de marca. Esse carro acabou já de uma oficina de pitura e alternagem e veio para a gente fazer um polimento comercial. O cliente vai vender ele, mas nós vamos fazer um polimento comercial para melhorar essa superfície. Então ele está com muitas marcas aqui. Vem cá só para você ver essa marca nessa primeira parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês ela aqui agora, como é que ela se encontra. Ó, tem toda essa peça aqui, ó. Tinha algumas outras aqui também, mas eu já limpei, já fiz todo o processo. Você pode ver que embaixo também tem, olha aqui, ó. Aqui embaixo também tem, ó. Essa peça é uma peça repintada, está com muita marca de lixa, mas ela está com marca bem grotesca. Então eu vou te ensinar a limpar isso de uma forma bem simples, bem fácil, com produtos profissionais. Então para você acompanhar isso e aprender direto comigo, acompanha aí. Se você está chegando aqui agora, então já deixa o seu joinha aí, ele é importante para nós. E comenta também durante esse vídeo o que você tiver de dúvida ou o que você achou, se é muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também. Fechou? Nessa aula eu vou te ensinar a limpar essas marcas aqui, como eu já prometi. Estou aqui com alguns produtos que eu tenho certeza que vai me atender nessa situação. Estou aqui com o APC, esse aqui é o Multi Interiores, da EasyTec, que está diluído aqui em 1 para 10. E estou aqui também com o Remusulativo Ácido. Primeiramente, a forma mais segura de eu limpar é com o APC. Ele é um limpador para todas as superfícies e ele vai conseguir me atender se for uma coisa, uma marca de ser, normalmente sai, com processo de pincel, com processo de escovação, normalmente sai. Se não sair com ele, eu vou aumentar a agressão, aumentar o ataque, porque às vezes a marca já está seca, já está muito tempo ali, eu vou tentar aumentar o ataque com o produto mais ácido. No caso, com o Remusulativo Ácido, que ele pode agir em outro tipo de sujeira que esse cara aqui não conseguiu agir. Depois disso, eu estou aqui com um borrifador com água. Só água aqui, que eu vou borrifar na flanela e vou meio que enxaguar essa peça. Beleza? Basicamente, esse é o setup, com duas escovinhas, que é um pincel e uma escova na minha mão. Eu vou pegar aqui, ó, a primeira coisa, o APC e o pincel. Eu não gosto de ficar borrifando direto na peça, porque esse negócio fica escorrendo, fica sujendo a superfície e tudo mais. Então, eu sempre gosto de borrifar a primeira vez, ó, direto no pincel. Primeiramente, eu borrifo no pincel, eu umedeço o pincel, não umedeço direto a peça. Eu vou fazer uma coisa interessante aqui, para vocês verem, assim, o processo de limpeza, sendo como que ele vai ser. Deixa eu botar uma fita aqui, que é melhor. Porque às vezes a gente vai limpar, se for simples, de uma forma rápida, e não vai parecer que limpou, mas essa que você botar na fita fica melhor. Botei aqui, ó, borrifei e vou espalhar na peça. Primeira coisa que quando você vai usar um produto limpador, o que você tem que fazer, pessoal, é deixar ele agir na peça, tá? Não tem porquê, assim que você jogar, já vir escovando vários processos. Por quê? Esse cara é um limpador, então você tem que deixar ele trabalhar para você um pouco na peça. Não vale a pena você, de primeiro momento, já colocar e vir forçando muito, já escovando. Às vezes não deu nem tempo dele agir na superfície. E o flotador, ele serve para o quê? Amolecer as partículas, fazer ela simplesmente no processo de flotação, e você depois conseguir fazer a limpeza da superfície. Então, aplicou? Deixa ele agir um pouquinho. Não tem porquê. Se fosse fazer isso aqui profissionalmente, eu faria aqui, ó, tá agindo ali na peça. Eu não vou ficar deixando escorrer. Eu ficaria com uma flanela aqui. Se ele escorresse, eu já limpava aqui e viria limpando as outras peças do lado, porque isso ia me dar tempo. Tempo, além de ser de enreiro, tempo é vida. Então, você ganhando tempo e deixando o produto trabalhar para você, você já consegue ganhar realmente mais no serviço. Depois que eu faço, ó, tá agindo ali, ó, alguns segundos já. Eu vou borrifar aqui, caiu um pouquinho aqui. Eu vou borrifar aqui, ó, e vou vir escovando, ó, com a escovinha. Lembrando, se você fez isso e saiu tranquilo com a escova, com o APC, beleza. Se não saiu, tu vai ter que aumentar o ataque. Troca o produto, seca aqui e faz o ataque com ela. Às vezes, quando fica massa agarrada nesses cantos aqui, é mais chato. Então, às vezes, eu pego uma... Quem sabe aquelas espátulas de plástico para você desmontar, normalmente grapa, essas coisas. Eu umedeço bem uma flanelinha dessa e coloco ela aqui, ó, com aquela espátula mais pontiaguda. Ela é de plástico, então ela não vai degradar. Como se fosse isso daqui, assim, ó. É uma espátulazinha fina, coloco ela aqui assim, umedeço bem, coloco aqui, ó, e venho limpando. Porque, às vezes, o processo assim, numa peça que tem excesso de massa agarrada nos cantos, não vai sair. Peça plástica, normalmente, é só a boina que passou aqui, então não vai ser tão agressivo, é mais fácil limpar. Mas, quando é algo que já aprofundou, está no canto, é mais difícil. Ou algo que degrada a peça. Às vezes, o calor da politriz, durante o processo, ele degrada a peça plástica. Aí, nesse cenário, meu amigo, não tem jeito. Só trocando a peça. Porque, se a politriz tiver danificada a peça, você não consegue resolver com o processo estético só, tá? Ó, borrifei água aqui agora, e vou meio que fazer um enxágue. Fiz meio que um enxágue aqui, ó, por secar a superfície. Como eu falei, se, às vezes, o... Não conseguir limpar, aparentemente, aqui eu já vi que já limpou. Mas, se não conseguir limpar de primeira, se aumenta a abrasão, aumenta o ataque. Eu falo abrasão, porque eu estou acostumado com polimento. Mas, aí, aumenta o ataque. Então, ó, automaticamente, eu acho que ele deve ter limpado bem. Pelo meu aspecto visual aqui, ó, já percebo uma nítida diferença. Eu vou secar, porque, às vezes, realmente está mostrando que está muito mais limpo, porque também está molhado. Então, vou secar essa peça aqui, ó. Agora, ela está seca. Então, você já percebe, ó, o lado que eu limpei, ó. Bem simples mesmo, com o pincel, e com a PC, e com a escovinha, para o lado que eu não fiz nada. Olha, vou mostrar aqui de mais perto para eles, então, para a gente ver bem de pertinho, com o meu dedo aqui do lado, ó. O lado que eu não fiz nada, e o lado que eu limpei, tá? Olha a diferença aí. Tu vê que é uma peça até bem mais original e mais limpa. Então, não tem mistério, pessoal. Se, porventura, não saísse, eu iria usar um produto um pouco mais forte, tá? Como eu vi que já saiu, ó, é só eu fazer isso, terminar de limpar aqui, só para a minha já terminar de isolar também, e já entrar com as etapas de máquina nesse carro aqui. Nesse carro a gente está gravando algumas aulas, eu já gravei aula de inspeção, identificando repintura, já gravei aula nesse carro com um processo usando um gloss meter, para que esse cara serve, se realmente é útil para um estético ou não. Gravei aulas com mascaramento, agora estou gravando essa aula, vou gravar a aula fazendo uma correção de um polimento comercial, de uma forma mais acessível, tem aquela estradinha lá do outro lado. Enfim, tem várias outras aulas de polimento que a gente está gravando para a Wism Academy. É a nossa escola, que realmente já é a maior do Brasil, do ramo automotivo, tanto conteúdo prático, estratégico, de venda, marketing, gestão, tem coisa de higienização, carros off-road, carro da vida real, polimento em moto, serviços em moto, então tem vários serviços legais lá, e nós estamos turbinando ela cada dia mais, e a nossa escola só tem crescido. É legal, se você ainda não conhece, vou deixar um link na descrição, para você ver, fazer um experimento grátis lá, tem sete dias lá, você pode botar lá seus dados, se cadastrar, se você não gostar, cancela no sexto, no sexto dia, em 23h59, você cancelar, não tem problema, não vai ser cobrado. Então, tenho certeza que se você entrar lá dentro, vai participar da nossa comunidade, da nossa tropa, e você vai perceber que é uma escola que realmente os alunos se ajudam, que a gente tem conteúdo de valor, e com uma lavagem de carro, você já tira esse valor. Então, olha só, uma lavagem de carro que você fizer, você vai aprender a polir, higienizar, fazer lavagem off-road, fazer lavagem em moto, fazer todos os serviços técnicos, aprender as minhas estratégias de venda, marketing, gestão, precificação, é uma escola que realmente vai te ajudar, te pegar na mão, para te levar ao próximo nível do seu negócio. Beleza? Olha aqui, o processo está concluído, praticamente, não era nada muito difícil, não foi nada que realmente ocorreu muito tempo, eu pensei que estava até mais difícil. Você pode ver que isso daqui já foi polido mesmo, porque olha aqui, uma quina furada, está vendo? Uma quina furada aqui. Isso aqui é uma repintura, provavelmente alguém luchou isso aqui, pegou uma banhona gigante para polir essa peça aqui, passou aqui, entregou para o cliente a si mesmo. Mas, já deu uma boa melhoria, agora faltaria somente a proteção, faltaria somente a proteção dessa peça para a gente entregar ela depois do polimento para o cliente. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já deixa o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal. Se você está assistindo essa aula já dentro do curso, é muito bom ter você aqui. Eu te espero também na próxima aula agora. Forte abraço aí, tamo junto!